Pessoal, vamos falar do Open Banking, que começou a funcionar aqui no Brasil, a segunda fase dele, na sexta-feira passada, ontem, ontem teve tanta notícia que não deu pra falar disso, e que pode ser uma coisa bem interessante do ponto de vista da liberdade. Vamos entender o que é isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Apendicite, experiência de quase-morte do Estado, funcionário em estágio, Johnny Boy, impressora do Paulo Guedes, e agora já era. Pois bem, Open Banking significa uma forma de compartilhar dados entre os bancos pra você poder ter acesso a crédito e outras coisas. Como vocês sabem, cada banco tem um histórico seu lá dentro, o que você já compra, quanto você recebe, quanto você gasta e coisa e tal, de forma que ele consegue estimar quanto é que ele pode te dar de cartão de crédito, quanto é que ele pode te dar de cheque especial, um eventual empréstimo, enfim, ele tem essas informações lá dentro. Cada banco tem isso. Isso gera um problema que se você trabalha há muitos anos no mesmo banco, esse banco sabe tudo sobre você, mas vamos supor que esteja cobrando muito caro pela tarifa, você gostaria de fazer negócio num segundo banco, que cobra mais barato a tarifa. Só que nesse segundo banco ele não tem todas as informações financeiras suas que estão naquele primeiro banco. E no final das contas, pode se tornar difícil você conseguir boas condições nesse segundo banco. A proposta é justamente isso, você poder compartilhar as informações suas do banco A para o banco B. Então o banco B vai ficar sabendo o quanto você ganha por mês, como é que está seu extrato e coisa e tal, e eventualmente conseguir para você um financiamento mais barato e coisa e tal. Eu acho muito engraçado que eu estava vendo essa reportagem aqui do Jornal Nacional e o jeito como os caras falam assim, né? Olha só, quando eu entro na agência eles me chamam pelo nome, eles me reconhecem. Quem é essa pessoa, bicho? Eu não sei não, cara, porque eu não vou na minha agência de banco há 215 anos. As últimas contas de banco que eu abri, eu abri pela internet, eu nem sei se tem gerente, se tem alguém que me conhece lá no banco. Meu Deus do céu, quem são essas pessoas que entram no banco e conhecem o gerente? Pelo amor de Deus, isso é coisa do passado, gente. Pô, não, sabe que eu tenho um histórico de bom pagador, o banco sabe que eu sou uma pessoa que nunca teve problema na conta, não sei o que lá. Enfim, esse negócio aqui é muito anacrônico, cara. Eu não quero conhecer gerente de banco nenhum, pelo amor de Deus. Eu quero serviço sem nenhum contato físico com nada. A última coisa que eu quero é ter que ir no banco para resolver alguma coisa. Agora, entenda, né? Ok, isso aqui é um exagero do pessoal, mas na ideia, na prática, é isso daí. O banco tem um banco de dados sobre você, sobre as operações que você faz, e isso vai poder ser compartilhado, já pode ser compartilhado agora, mas é lógico. Como é que vai acontecer isso? Tem um cronograma de implantação aqui. Primeiro, eles estabeleceram uma forma, um protocolo de comunicação entre bancos, de forma que qualquer banco pode enviar e receber dados de clientes de qualquer outro banco brasileiro. O que começou agora foi a fase 2, que justamente um banco pode oferecer para você, um banco que não é o seu banco, digamos que você tem conta no banco XYZ, aí chega o banco ABC e fala para você, olha só, a gente tem uma taxa de empréstimo aqui, que é muito baratinha, você não quer mover o seu empréstimo no banco XYZ para o banco ABC? E se você falar sim, você vai ter que autorizar o compartilhamento dos seus dados, porque o novo banco vai poder ver todo esse histórico seu. Eu falei aqui de empréstimo, mas acho que empréstimo até já podia isso antes, o que eles estão falando aqui, na verdade, são outros serviços bancários, como conta corrente, cartão de crédito, esse tipo de coisa. Ah, você está pagando muito caro na sua tarifa mensal no banco XYZ, vem aqui para o banco ABC, a gente te dá as mesmas condições e coisa e tal. Eu não sei se isso tem tanta vantagem assim não, porque na verdade, na prática, eles já fazem isso. Se você chegar lá e mostrar que você tem um cheque especial do banco X, o banco Y, muitas das vezes, vai te dar também um cheque especial, porque, bem, ele sabe que o outro banco tem critério parecido com o dele, mas enfim. E aí, a próxima fase agora é a integração de serviços como transações de pagamento, pelo Pix e coisa e tal, e poderão receber, aceitar ofertas de crédito também nessa nova fase 3. E, finalmente, na fase 4, os serviços relacionados a câmbio, credenciamento, seguro e etc. Então, enfim, é uma coisa interessante. Tem mais algumas informações aqui, como é que isso pode beneficiar. É algo interessante, é algo que aumenta a concorrência. Ou seja, agora um banco pode competir mais livremente com o outro, porque hoje você tem uma assimetria de informações, um banco tem todas as suas informações e os outros bancos não têm. Então, ele não tem muito como concorrer nesse mercado. Mas, sinceramente, eu não sei se é muito nesse caminho que o mercado está seguindo ou não. Eu vejo a coisa indo mais para o caminho do DeFi, daquela coisa de zero confiança, de você fazer operações financeiras com zero confiança. Me parece um negócio muito mais de futuro do que esse tipo de coisa de ficar compartilhando o dado para aqui e para ali. Até porque me parece um pouco assustador esse tipo de coisa. Mas, enfim. O lado positivo é que você precisa concordar em compartilhar seus dados. A gente não sabe ainda a quantidade de golpes que vai ter nisso daí, de gente que vai criar a informação de que você dá, compartilha dado aqui, não sei o que lá, aceita aqui e você acaba compartilhando o dado com pessoas que você não teria interesse em compartilhar esses dados. Mas, enfim. No final das contas, pode ser uma coisa positiva, pode dar um pouco mais de liberdade para as pessoas. De novo, é a mesma coisa que eu falo com relação ao Pix. É uma coisa que pode comer um pouco a sua privacidade, porque no momento que você tem esse compartilhamento gerenciado pelo Banco Central, essas coisas podem ficar mais complicadas. No final das contas, o governo pode ficar sabendo mais coisa de você. Mas, tal como o Pix, é uma coisa que é tão fácil de usar, é tão bom de usar, que no final das contas, as pessoas iriam acabar usando. Eu falei isso no meu vídeo do Pix. Eu falei, olha só. É uma porcaria esse negócio de privacidade, quebra a privacidade. Mas, certamente, o pessoal vai adotar. E foi o que aconteceu. O Pix já é amplamente usado para todo mundo e realmente é muito cômodo. Bom, então, a folha aqui indica algumas coisas que você pode beneficiar pequenos empresários e coisa e tal, de trazer de um banco para o outro. Então, aqui, ela está levantando um ponto que eu não abordei aqui, mas que pode ser realmente interessante. Pequenos empresários, pessoas... Eu imagino que empresários médios e coisa e tal, que têm mais relacionamento com o banco, podem ter maior facilidade nesse tipo de coisa. Apesar de que, da minha experiência com esse tipo de coisa, quando empresários conseguem coisas no banco, é porque tem relacionamentos realmente muito pessoais. Não é só questão de dados trafegando de um lado para o outro. Mas, apesar disso, é uma coisa que pode ajudar o pessoal a mudar de um banco para o outro. Então, se é uma coisa que diminui burocracia, é uma coisa positiva. Acho válido. Bancos é tipo da coisa que só existe porque o governo deixa. E a tendência disso daí, a gente sabe, é acabar. As criptomoedas estão vindo aí e esse mercado todo vai ser reestruturado totalmente. Vai deixar de existir, como a gente está vendo hoje. A gente já está vendo um ataque enorme aos bancos pelas fintechs. E isso vai piorar. Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. E mais um ponto. O próximo aspecto disso daí é a Open Insurance, o seguro aberto, que seria, eu imagino, estou imaginando aqui, mas você poder compartilhar as informações do seu seguro. Você tem seguro há muito tempo, então você já paga um prêmio mais baixo porque você usa o seu seguro há muitos anos e nunca precisou. Se você quiser transformar aquele seguro, mudar aquele seguro para um outro banco, como aquele banco que vai receber a informação tem as informações do banco original sobre o seu histórico de usar pouco seguro, ele pode te dar condições também similares lá naquele outro banco. Então, parece uma coisa interessante. Agora, de novo, tudo isso daqui eu vejo como uma tentativa do sistema de se manter relevante, porque na prática não vai. Com a informação descentralizada e distribuída, a tendência é a coisa aí toda para a camada de criptografia, criptomoedas, e acabar com essas estruturas que tem aí hoje, DeFi para operações financeiras, empréstimos totalmente sem confiança. Eu acho que isso é o caminho para onde estamos indo. Não é isso daqui, é tipo o sistema tentando acompanhar o máximo que pode. E já começa a ter algum problema. Isso já vem de algum tempo. Vocês têm visto aí, tem surgido várias fintechs, empresas mais modernas, que você abre uma conta pelo celular, não tem agência de banco, não tem nada. Eu acho muito melhor isso do que banco. Realmente, para quem é usuário de conta corrente, esse tipo de coisa, o fato de existir um banco é um problema, porque aí tem algumas situações que você só pode fazer no banco. E aí você tem que perder um tempão indo no banco, que é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Você ter a fintechs é realmente uma coisa muito mais rápida, muito mais simples. E estão ganhando mercado absurdamente. Hoje em dia, o pessoal mais jovem, quase ninguém tem conta em banco desses grandes aí, Bradesco, Itaú, não sei o que lá. Todo mundo é Nubank, é Interbank, não sei o que lá. É tudo fintech, coisa e tal. E a tendência que eu vejo para o futuro é isso. Inclusive, esses bancos sabem disso, porque eles durante muito tempo fizeram aquele esquema de dar conta universitária, porque justamente tem que trazer o cara jovem, a pessoa jovem começa a ter conta naquele banco, ela acaba criando o costume de usar aquele banco, acaba sendo cliente no futuro. O que está acontecendo agora é que os bancos tradicionais, meu amigo, não tem mais nenhum jovem usando esse troço, porque é um trambolho, tão sem lógica no mundo moderno, tem que ir numa agência, levar documento, não sei o que lá. Isso é coisa de 1900, ela vai pedrinha, para com isso. E agora os bancos estão percebendo, eles estão perdendo mercado. O fato é esse. No final das contas, o correntista dá um bom dinheiro, dá um bom resultado para esses bancos. E o que está acontecendo é que os bancos estão se sentindo mal aqui, que querem agora que o papai governo ajude ele atrapalhando as fintechs. É muito curioso como funcionam essas grandes entidades corporativas. Repara, os bancos não estão pedindo para o governo relaxar as obrigações deles. Eles não estão pedindo para o governo, não, cobra menos imposto de mim, cobra menos regra de mim. Não, eles pedem para o governo aumentar as regras do concorrente. Por que isso? Porque é o que eu falo para vocês, essas regras, essas grandes empresas dentro do governo, elas acabam sendo favorecidas. É por isso que o pessoal rico gosta de pagar imposto, fala, não, tem que pagar mais imposto. Por quê? Porque ele sabe que para ele, ele consegue atender aquelas regras, consegue pagar aquele imposto e ainda continuar com o negócio dele. As pessoas que estão, os concorrentes dele, que são menores, que estão crescendo, esses vão ser prejudicados, porque eles estão começando agora, são menores, não tem tanto usuário, então naquele momento isso atrapalha mais as iniciativas pequenas do que as grandes. É por isso que grandes empresários adoram imposto, adoram regulamentação, adoram isso tudo, porque acaba protegendo o mercado para eles. O que esse pessoal não está percebendo é o atropelo que eles vão sofrer com as criptomoedas muito em breve. Desejo boa sorte para eles com essa ideia de não governo, me acuda governo, me ajude governo. É, vão se afogar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.